O senhor é do time que gosta ou do que odeia? Eu amo. Pronto, eu disse, a gente não é minoria, não, a gente é maioria. Eu pensei que ia servir pra mim aqui agora, no café. Olha aí, a gente é maioria, fica pra próxima vez, vai ser com certeza, mas assim, quando tem isso aqui na minha casa, eu adoro. É igual no ditado popular, aí você, delicendo por um prato desse, aí você, como eu falei anterior, dá sustância. Dá sustância, né? Não, pois é, depois quando você ainda vai estudar as propriedades da abóbora, por exemplo, cheia de fibras, o quiabo é a mesma coisa. Então, deixa o preconceito de lado e experimenta. Além disso, é super natural pra quem é vegano ou vegetariano, também é uma excelente alternativa. Nem precisa gastar muito, porque isso aqui é muito barato. Gente, com 20 reais, talvez 15 reais, você monta esse prato bem daí e ainda vai sobrar quiabo pra um outro prato. Bom, mas vamos lá, já estamos aqui, como anunciei pra vocês, ele que é do meu time, que gosta do que bebo, né? É assim que o pessoal chama no Maranhão, né? Que bebe, é assim que o pessoal chama no Maranhão. O pessoal do Ceará que também comentou, disse que ama os três legumes, mas enfim, vamos lá. Comandante, eu sei que tem uma grande operação agora da polícia, muito mais intensificada esse ano, já que tem mais estrutura para o Carnaval. A gente já tem as prévias, mas teremos também o curso e como é que vai ser essa operação? Bom dia a todos, a do Notícia da Boa, a que toda essa equipe tem toda uma infraestrutura aqui por trás. Quero cumprimentar e dar bom dia a todos os seus assessores, assessoria. A você, minha amiga, Cíntia, eu estava até triste que eu não vim ao programa, eu estava demorando, eu vim me visitar aqui, mas é um prazer, satisfação. E dar bom dia também a todos que estão linkados aqui no Notícia da Boa. Bom, estamos na reta final, praticamente faltou uma semana para o nosso curso de Terezina. É uma festa tradicional, já entrou para o calendário aqui do Terezinense e a Polícia Militar, neste grande momento, não poderia ficar de fora. Como força de segurança pública, ostensiva, é essencial para que esse evento ocorra e ocorra bem. Então nós tomamos todas as providências, o nosso departamento de operações que tem à frente o Coronel Galvão. Já se reuniu com os representantes das demais forças de segurança, tanto da Secretaria, como da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, desculpe. Então, enfim, todos estão preparados para essa mega estrutura que irá possibilitar a família piauiense e os convidados que vêm de fora a ter essa grande alegria que é o curso Terezina. Teremos cerca de mil profissionais de segurança pública empregados diretamente no evento. Teremos uma base lá do nosso Centro de Comando e Controle, vários elevados ao longo da avenida, que darão um suporte melhor para as forças de segurança, ter um contato visual mais proveitoso. Pontos também de segurança próximo à população. Teremos um filtro que irá proibir entrada de bebidas de vidro para causar mais segurança e evitar problemas. Como é que vai ser feito isso, Coronel? Terá um cordão de isolamento, que irá entrar, irá filtrar. Também está proibida a entrada de som particular, né? Porque tem o som do evento para não ter aquele tumulto de poluição sonora, né? Sim, tumulto, às vezes cria confusões por causa disso. Teremos também pontos estratégicos de saída de emergência, também com locais de apoiamento de ambulâncias e socorristas. Enfim, emprego de drones, emprego da nossa atividade de inteligência, também com a CERJUIS, a nossa Polícia Penal, irá monitorar também a presença de alguns indivíduos que ali não deveriam estar, como os tornozelados, exemplamente falando. Também teremos todas as modalidades da Polícia Militar, desde o helicóptero, o nosso policiamento a pé, de viatura, ciclo patrulhamento, cavalaria. E também o sucesso que foi ano passado, que é o nosso policiamento fluvial, ali no Rio Poti, iremos também repetir essa modalidade esse ano. Até porque tem muitos casos de crimes que são cometidos e as fugas se davam exatamente pelo Rio. Pelo Rio porque eles saem na Marechal. Então nós vamos policiar tanto a Marechal como o Rio Poti, com apoiamento do Corpo de Bombeiros. E os desembarcações dos bombeiros. Para que nós possamos ter um evento mais tranquilo possível, como tivemos no ano passado. Poucos casos, inclusive, de furtos ou roubo de celulares. Então tivemos mínimos casos. Queremos aumentar ainda mais a presença policial, para que possamos reduzir cada vez mais essas práticas criminosas, tanto no local do evento, como no seu entorno. Bom, a gente está vendo uma retomada do Carnaval. Acho que é o primeiro ano, desde a pandemia, que muitas cidades que, por exemplo, não faziam mais festas de Carnaval, estão anunciando. É o caso de Barras, Floriano, Água Branca, que também é tradicional. Mas a gente vê que há um movimento grande, não só das festas no período carnavalesco, mas também nas prévias de Carnaval. A polícia já está atuando nesse momento, onde as prévias já começaram? Com certeza. Nós tivemos uma reunião com o seu secretário de Segurança, o D. Chico Lucas, e lá foi pautado a questão do cadastro. Nós fizemos umas comunicações a vários organizadores, como aqui em Teresina, tem o Capocha da Madrugada, o Pinto da Morada, tem o evento do Saci, enfim. Nós fizemos um catálogo e as pessoas se enganam quando pensam que não tem Carnaval em Teresina, e nem prévias. Só ano passado, mais de 40 eventos aconteceram na nossa capital, e todos contaram com a prevenção da Polícia Militar. Algo em torno de 50. Eventos só em Teresina, nas prévias. Mas como você falou, nós também já estamos catalogando as solicitações dos comandantes regionais, e sim, iremos mandar efetivos de reforços para esses locais que têm um tradicional Carnaval mais aquecido, como Picos, Floriano, Água Branca, Barras, a própria Planície Litorânea. Enfim, vários locais que nós iremos intensificar o policiamento para que todos os foliões possam se divertir e brincar com tranquilidade. Comandante, queria também falar sobre uma mudança que o piauiense, e aí eu vou falar muito especificamente agora de Teresina, porque é a cidade onde eu vivo e também testemunho, que é uma mudança significativa, que é visual, mas que gera uma sensação de segurança na população. E aqui eu estou filtrando um pouco os comentários que a gente recebe aqui, que é o aumento do número de viaturas. E um dia desses, eu vi uma cena que eu achei assim insólita. Queria ter registrado, não registrei. Eu voltava do programa Ciência Política, por volta de 10 horas da noite, e vi um congestionamento de viaturas. Congestionamento no sentido de que tinha tanta viatura no pátio que algumas estavam estacionadas do lado de fora. E essa cena realmente me chamou a atenção, porque foi a primeira vez que eu vi aquilo. Eu sempre acostumada a ver aquele pátio vazio. E quando a gente passa agora pelo quartel da Polícia Militar, quem mora na Zona Sul já deve ter visto isso, a gente vê diariamente um número muito grande de viaturas. Eu não sei se elas ficam ali já preparadas como uma espécie de central para sair quando chamada, mas eu sei que essa é uma boa sensação para o cidadão. Você tem uma ideia o seguinte, nossa, aqui tem gente trabalhando até essa hora da noite. Eu sei que a polícia nunca deixou de trabalhar, mas eu estou falando visualmente. O visual, ele impacta muito. A presença de viaturas impacta, a presença de policiais militares nas ruas impacta. Eu pergunto, como é que está sendo possível manter isso? Eu sei que houve aumento da efetiva e tal, mas eu quero saber como vocês estão conseguindo manter essa imagem, esse símbolo que tem também trazido resultados. Porque o importante não é só a gente achar que tem a segurança, é importante ela realmente acontecer. Muito obrigado por essa pergunta e por essa oportunidade de responder. É claro, é um investimento muito forte do governador Rafael Fonteles com o nosso secretário na questão não só do aumento da sensação de segurança, mas a segurança real de fato mesmo. Ou seja, como é que a gente mede isso? Pelos índices de criminalidade. Então, a busca incessante por essa redução dos índices de criminalidade para que nós possamos chegar a níveis aceitáveis no Estado Democrático de Direito, a padrões internacionais. Claro que seria uma utopia a gente falar que vai zerar, porque é inerente o ser humano a questão da violência, da criminalidade, da ambição do ser humano. Infelizmente, isso é fato. Onde tem desenvolvimento, crescimento, onde tem dinheiro, atrai criminosos. Mas nós estamos investindo fortemente na inteligência para balizar e orientar as nossas ações, para sermos cirúrgicos e pontuais, tanto com operações de prevenção e presença policial mesmo, efetiva, aumentar a sensação pela presença policial, focar cada vez mais na ostensividade. Reduzir os índices, não pela repressão, mas pela prevenção, que é o melhor remédio. E sim, estamos com nossos pátios ali, como você bem falou, bem observado. Nosso pátio hoje tem algumas viaturas, e às vezes a pessoa pergunta, olha, essas viaturas deveriam estar na rua. Não, elas estão na rua, mas em horários pontuais. Lá é a nossa central, de fato, agora, a sede do QCG, e elas saem em turnos de serviço. Elas estão em pontas para o nosso policiamento extra, que são as operações planejadas, que o nosso governador praticamente triplicou o orçamento para que nós possamos comprar fogos policiais e termos mais polícia na rua. Então, aquelas viaturas são viaturas extras, de operações planejadas, que são colocadas à disposição da nossa população em momentos pontuais, orientadas para a nossa inteligência, naqueles momentos mais críticos, e que há necessidade de uma maior presença de polícia nas ruas. Com isso, estamos tendo mais visibilidade, mais ostensividade, mais presença da polícia nas ruas, e estamos conseguindo inibir e reduzir os índices de criminalidade. É com esse foco que estamos trabalhando mesmo. Inclusive, o fato de elas estarem ali, por elas serem viaturas que são, digamos assim, extra, há um controle maior de como elas serão utilizadas, demandadas. E é um grande diferencial hoje na segurança pública, é o serviço de inteligência. É você ter um planejamento e, de uma forma inteligente, você saber quantas viaturas para tal local, em que situação elas devem ir, e devem ser demandadas, já que são viaturas que, originalmente, elas devem ser utilizadas em operações diferentes, né? Exatamente, porque nós temos as viaturas ordinárias dos batalhões, já empregado na sua totalidade por conta do seu efetivo, cada batalhão tem seu efetivo, e dentro daquele efetivo tem um número de viaturas adequadas para a sua empregabilidade, para não ter viatura nem faltando, nem sobrando. E essas outras extras são empregadas em operações pontuais, justamente de reforço nessas áreas que estão sendo necessárias, que são monitoradas pela inteligência e pela estatística. É justamente isso que você falou. Agora, o que é que é interessante? É a procura da população pela polícia, com sugestões, com participação, com notificações, para que nós possamos mensurar as necessidades e padronizar e catalogar esses dados. Porque nosso policiamento é orientado pelo problema, é o POP. Então nós temos que ter o apoio popular de registro de ocorrência para que nós possamos catalogar e saber na malha da capital do interior as reais necessidades por turnos, dia da semana, período do mês. Por isso é importante a ampliação, por exemplo, do Patrulha Maia da Penha, que antes existia uma subnotificação, porque não tinha esse serviço descentralizado e mais próximo de todos. Agora, não é que aumentou a violência contra a mulher, é que também teve um crescimento, teve, mas questão cultural também, questão que é mais de educação também. É um crime muito complexo. Mas também existe uma subnotificação, porque as pessoas não procuravam notificar, porque não tinham apoiamento. Então é interessante a notificação. Por isso melhoramos o COPOM. Hoje, na primeira chamada que você liga, você é atendido e é importante esse registro para que nós tenhamos o controle das ocorrências e possamos colocar o direcionamento do nosso serviço para poder termos um estado de paz e tranquilidade voltado à polícia para os anseios do cidadão e cidadã piauiense. Eu queria fazer só uma última pergunta para o senhor. Tem um outro lado da polícia piauiense, que a gente pouco fala, porque de fato o destaque é quase sempre quando a polícia atua como polícia. Mas tem um outro lado, e os indicadores também mostram isso. É uma das polícias que menos mata, que tem menos letalidade em relação às suas operações. E tem também um lado que a gente vê muito. Vou dar um exemplo bem recente. No caso do Maxwell, que é aquele garoto de dois anos de idade, lá no interior de Barras, na zona urbana, mas numa invasão de terra lá em Barras, uma das primeiras ações que chegaram para o Suel, um dia depois, a reportagem Irawak na Meio Norte, foi exatamente do batalhão da polícia militar. Eles levaram cestas de alimento e no dia seguinte levaram material escolar. E a gente vê isso em muitos municípios. Eu vi recentemente no caso de Piripiri também, já houve situações como essa aqui em Teresina, também já aconteceu. E isso é meio que uma tradição da polícia militar, esse lado humanizado. Eu percebo que vocês também trabalham isso, sobretudo em relação a algumas situações. Vocês têm cursos, é talvez uma das únicas polícias do Brasil que tem cursos para o atendimento à população LGBTQIA+. Tudo isso é parte de um processo de humanização que é tão necessário na polícia, é tão importante quanto a ostensividade. Do meu ponto de vista, tão importante quanto ter arma é também saber como lidar com essa comunidade. Com certeza, nós queremos a polícia pelo povo e para o povo. Até porque nós somos cidadãos e cidadãs do meio piauiense ou então de irmãos que vieram de outros estados. Veja que nós não somos um ser de outro planeta. O que é que é o policial militar? É um cidadão como você que está nos assistindo, que por opção ou por vocação, ou por necessidade de serviço, se encontrou numa profissão nobre que é servir para proteger. Nós somos uma pessoa do povo que como profissão nos fardamos para atuar, para servir e proteger. Então nós somos um cidadão que pensa, sente, chora, tem alegrias, tristezas, como todo cidadão comum. E nós queremos isso cada vez mais na polícia voltado para os anseios do povo. De nada adianta nós sermos a polícia mais eficiente de resolutividade, de redução de índice de criminalidade, mas que a população não nos ame. A gente quer essa empatia, sermos resolutos, sermos efetivos, mas ter o carinho, o apoio popular, o amor do nosso povo. Que a polícia ame o nosso povo, sirva e proteja o nosso povo e que o povo tenha esse reconhecimento. Então por isso nós temos várias frentes. Por exemplo, o Comando de Policiamento Comunitário, que está à frente da Coronel Elza, nós temos vários trabalhos interessantes, como o ProERD, que é o nosso programa de erradicação e prevenção das drogas e a violência. Já formou várias crianças e hoje já atua com professores e com os familiares das crianças. Essa questão da prevenção. Eduque a criança e não tenha problema com o adulto. Então nós estamos atacando a raiz. Temos o Pelotão Mirim, que ajuda as crianças na questão da disciplina, da hierarquia, do respeito aos valores sociais, dos mais velhos. Ajuda na complementação da educação familiar e a gente vê significativamente um maior rendimento escolar, um maior rendimento na questão do respeito às legislações e ao cidadão e à sociedade. Então a polícia trabalha muito na prevenção. Temos também várias outras frentes, como a Patrulha Maia da Penha, enfim, várias outras modalidades de policiamento que aproximam a polícia do cidadão. E a gente quer isso, sermos um patrimônio do povo piauiense e atuando na questão dos anseios da nossa população, que são tão carentes e que a gente precisa ter sempre isso. E essa formação é que é o carro-chefe, como você bem falou. Nossa polícia, nós temos todos os tipos de pessoas. Por exemplo, nós temos pessoas da religião católica, pessoas da religião evangélica, temos ateus, temos umbandistas, pessoas do candomblé. Mas no momento que a gente atua como policial, nós somos um funcionário público do Estado a serviço do povo. Então nossas preferências sexuais, nossas preferências religiosas, elas têm que estar à parte da prestação de serviço. Naquele momento que você atua, você tem que ser um policial e quem está à sua frente é um cidadão ou uma cidadã. É um ser humano que merece respeito e merece atenção do policial militar que está envergando aquela farda. Por isso a nossa orientação da atuação da população LGBTQIA e PN+, e qualquer outro cidadão de qualquer Estado que visite a nossa capital, o nosso interior, o nosso Estado do Piauí, merece e terá uma atenção dos nossos profissionais como ser humano. A palavra de ordem é profissionalismo e respeito. Tá certo, comandante. Olha, quando a gente fala e tem a constatação do telespectador, é melhor ainda, tem uma telespectadora que disse ontem, viu uma ação que ela considerou muito louvável da polícia militar. Diz que o trânsito estava caótico na ponte da Primavera e um carro deu uma pane. E aí os policiais militares que estavam nas imediações ajudaram a pessoa a retirar esse veículo e assim fazer com que o trânsito pudesse fluir. Parece que o motorista que estava no carro estava bem angustiado, porque, enfim, realmente você ter um carro parado no meio da ponte da Primavera, no horário de pico, não é uma coisa boa. E ela está aqui elogiando uma ação que ela considerou muito louvável da polícia militar. Que é, tipo, não foi passar direto e dizer, não tem nada a ver com a gente. Ela disse que eles agiram no momento ali e ajudaram todo aquele movimento de fluidez do trânsito. Obrigada, então, comandante. Boa sorte nessa operação aí no carnaval, já começando pelo curso, mas também incluindo as prévias. Eu agradeço a oportunidade e queria pedir a você que está nos assistindo ou nos ouvindo que colabore com a polícia militar. Se hidrate bem quando for para algum evento de carnaval. Sempre procure ir acompanhado de alguém, do familiar ou de amigos, num grupo. Já identifique pontos de encontro, caso você se desencontre de alguma pessoa que você está acompanhada. Se for fazer uso do celular, que faça próximo dos postos de segurança. Leve o mínimo de pertences possível. Se possível, uma pochete ou uma doleira para colocar suas pertences ali, certo? Descanse bastante e vá com o espírito aberto para fazer amizades e brincar e evitar problemas. E esteja preparado para a diversidade, que é uma festa plural e que todos merecem ter o respeito. Então, a palavra de óleo é respeito e colabore com as forças de segurança para que nós tenhamos um momento de paz, de tranquilidade e de muita alegria. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Sete horas e...